Eu não sei explicar Como se pode ver Também sei viver sem ti Eu não posso e não quero Fazer nosso amor, renascer outra vez É lei natural, não se pode negar O amor é o presculto da vida E foi Deus que nos fez Assim não convém pra nenhum de nós dois Deixar como está pra sofrermos depois Melhor é fazer nosso amor, renascer outra vez Música Música Fazer nosso amor, renascer outra vez É lei natural, não se pode negar O amor é o presculto da vida E foi Deus que nos fez Assim não convém pra nenhum de nós dois Deixar como está pra sofrermos depois Melhor é fazer nosso amor, renascer outra vez Música 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 Música